Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Victor Oliveira e estamos aqui para mais uma gameplay no canal e dessa vez com uma série nova, vamos trazer aí o The Last of Us, um jogo desenvolvido pela Naughty Dog, ele foi criado em 2013 para o PS3 e agora é remasterizado para o PS4, finalmente eu consegui comprá-lo, ele entrou numa promoção nessa semana aí, então não resisti, tive que comprar ele e trazer com certeza aqui para o canal, pois muitos inscritos estavam pedindo esse jogo aqui no canal, então o que eu posso fazer? Eu amo meus inscritos e quero fazer o possível e trazer os conteúdos que eles pedem aqui para o canal, então vamos que vamos aqui no início de The Last of Us, lembrando que eu não joguei nada do jogo, vamos jogar pela primeira vez aqui nessa gameplay, então se puder já deixe seu like, comente aí no final da gameplay e também se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clique no sininho e tamo junto, pois não perde nada aqui no canal, valeu, partiu mano! Vamos aqui... Multiplay, tem multiplayer? Eu nem sabia que tinha multiplayer, acho que é o primeiro né? Joga a história, é isso? É... Joga a história principal do The Last of Us, beleza, novo jogo, tem um fácil, normal, difícil, sobrevivente, punitivo, caraca velho, nunca vi isso na minha vida, galera, foi o seguinte, eu vou jogar no normal, Como eu nunca joguei esse jogo, e o normal é o padrão dos games aí, que é lançado, eu vou jogar no normal, se eu zerar no normal, gostar dele, aí sim eu parto aí para o mais difícil aí, vamos que vamos. Lembrando que o jogo é totalmente dublado, como vocês já devem saber, eu amo jogo dublado, dublado e legendado também né? Em português... Tô muito ansioso cara de ver esse jogo, eu resolvi comprar ele logo, por quê? Eu tenho que zerar ele também, porque em breve aí vai lançar o The Last of Us 2, provavelmente ano que vem, então eu quero já ter zerado o primeiro pelo menos, antes de jogar o 2. Sonic Compute... Sonic Compute... Nory Dog... Toma-se-me, escuta me, o pessoal é seu empreiteiro. Ele é seu empreiteiro, tá bom, não tô fazendo esse emprego? Entendo. Vamos falar pras do amanhã, ok? F jazz seguramente, tá bom. Fica boa noite. Ei. Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você está fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você está sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Os gráficos estão bonitos, hein? Mas eu... Acho que está parado, não é? O que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. Nostalgia, mano. Eu vi um filme muito parecido, assim, com um pai e filha. Com esse tipo de relação, assim. Mano, olha essa música, hein? Estou gostando do que estou vendo. E ouvindo também, né? Boa noite, garotinha. Será que já vamos... Interagir com o jogo? Oi. Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... Tio Tommy? Olá? E começou. O que foi isso? Nós estamos interagindo aqui com a nossa garotinha, né? Pegar telefone? Não, né? O telefone pifou. Hum, pifou. E vamos que vamos, mano. Vamos interagir por aqui. Ela está cheia de sono, como ela está andando. Está que nem a Mongoloid. Olha só. Cheia de sono. Computador. O que é isso? Droga. Esqueci de dar isso a ele. Congratulations. Lá abre, será? Abre. Por ele está dublado, né? Legendado. É, falar de legenda. Deixa eu ver aqui se está com legenda. Opções. Áudio. Volume está ok. Deixa fone de ouvido. O meu não estava fone de ouvido. Beleza. Canal central. Aplitude dinâmica. Ah, o que é isso? Frente não. Ok. Bom, não achei a legenda ainda. Ah, a legenda. Achei, beleza. Tudo certo? Mostrar a janela de medalhas. Não. Mirabé. Modo foto. Não. Beleza. Partiu, então. Acho que está tudo ok com a legendinha. Bonitinho. Para vocês aí, mano. Pai? Papai? É que está bem legal a mecânica do jogo. Está bem legal a mecânica do jogo. Você está aqui? Parece ser algo conectado à pandemia nacional. Onde é que você está? Recebemos relatos de que as vítimas afligidas com a infecção mostram... Vamos ver um pouco de TV? Todo mundo tem que sair daqui agora. Tem um vazamento de cais. Tem uma confusão acontecendo aqui. Pai! 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 O que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo. Polícias. Seu pai não aparece. Opa! Caralho! Ele deu um susto, cara. O próprio reflexo. Como assim? Telefone. Onde é que você está? Me liga. Estou indo. Ih! Mataram o cachorro. Apareceu. Eu não juro de terror isso aqui. Enfim o papai apareceu. Você está bem? Tá. Alguém entrou aqui? Não. Quem entraria aqui? Fique longe das portas. Fique aí atrás. Pai, você está me assustando. O que está acontecendo? Samus Cooper. Tenho uma coisa errada com eles. Acho que estão doentes. Como assim doente? Caramba. Nossa. Jimmy! Pai! Vem cá. Vem cá. Esse jogo, galera, ele lembra muito o filme Guerra Mundial Z e também o... Jimmy! Eu sou a lenda, o Will Smith. Parece demais. Você atirou nele. Vi ele hoje de manhã. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Está me entendendo? Tá. Vamos. Tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, filha. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Desde que a minha idade para as pessoas na cidade não vou conhecer. Dá para a gente ver? É, para a gente ou algo assim. Vai dizer o que houve? Não é mais. Oi, Sarah. Vamos estar aqui. Estou bem. Dá para ouvir o rádio? É, claro. Obrigada. Sem celular. Sem rádio. É, estamos indo bem. Há pouco o locutor não calava a boca. Não disseram para ouvir. Ele disse... O Exército está bloqueando as estradas. Não dá para chegar em Travis County. Então temos que sair daqui. Pega a CT1. Você tem que falar. Que policia passou por conta, hein? Disseram quantos morreram? Se a polícia está indo para as feiras, vai para a direita, Maly. A gente só está controlando aqui a visão da menina. Mais nada. Nossa, como aconteceu isso? Eles não têm pista. Mas não é, Sarah. Antes disseram. Agora está falando. Costa leste. Costa leste. E a fazenda do Luz. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Estamos doentes? Claro que não. Como sabemos? Disseram que são só as pessoas da cidade. Jimmy não trabalhou na cidade? É, ele trabalhou. Nós estamos bem, confirmo. Caraca, velho. Decisão difícil. Devemos ter ajudado. Vamos lá, eu tenho que ter eles, né? Devemos ter ajudado. Devemos ter ajudado. A gente pode voltar. Mas que merda, cara. Vamos, 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 vamos. Caraca, velho. Esse Dalking Dead. Meu Deus, já. Tome. Caramba. Caraca, mano. O que foi? Você viu aquilo? É, eu vi. Entra aqui, entra aqui. Vamos, gente. Anda. Mas que eles estão correndo? O que tem a gente aqui? Estou tentando. Ah, não. Sai da frente, velho. Não podemos parar aqui, Tome. Não podemos parar aqui, Tome. Então, para trás. Tome, estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Para. Vai. Cuidado. Cheio de emoção, gente. Primeiro, no início da gameplay. Que violência, velho. Opa, opa. Vamos lá, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Segura firme! Não! O que é isso? 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 Olha os caras ali! Corre filho da mãe! Caramba, que agonia! Conseguiu! Caramba! Está tudo bem querida! Estamos seguros! Está tudo bem querida! Precisamos de ajuda por favor! É a minha filha! Acho que quebrou a perna! Parado aí! Ok Não estamos doentes Tem alguns civis no perímetro externo O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha Mas... Sim, senhor Olha, amigo, passamos pelo inferno Só precisamos... Oh, merda Caraca, mano Caraca, o cara atirou assim que frio Como assim? Por favor, não Ui, é o tio Tommy Isso aí, mano Agora pega as munições dele lá Pega a arma, a granada Pega tudo dele lá Porra, você tá uma menina, velho Como assim, mano? Ah, não Eu sei, querido Aí não, cara Eu sei Tá de sacanagem comigo, mano Já começou assim mesmo no gameplay? Fica comigo Caraca, velho Eu sei, querido Eu sei que dói Vamos, querida, por favor Eu sei, querida Eu sei Mas o pai dela virou descosta ainda pra acertar o tiro nele Caramba Ah, não, mano Que isso? Querida Não, ela não vai morrer, não Que que é isso, velho? Na moral Não, querida Não faz isso comigo Vamos Não Que brincadeira comigo Que ela morre, mano Na moral Não 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 Esse jogo foi lançado em 2013 Mas eu nunca Eu não parei pra assistir As gameplays aí Dos outros caras aí Que fizeram Por favor Por favor Nunca parei pra assistir direito Mas eu não sabia dessa cena aí não, cara Que isso, mano Não faz isso comigo, não, cara Ela não morre, não Não é possível Caramba O número de mortes confirmadas passou de 200 O governador declarou o estado de emergência Restringindo as viagens O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde Mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado Sem os burocratas no poder podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nosso cidadão Los Angeles agora é a última cidade a entrar em lei marcial Todas as residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada As trilhões continuam pelo terceiro dia consecutivo E as rações de inverno atingiram o nível mais baixo Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo Elodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos Vagalumes Você nunca pode se rebelar conosco Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão Procure a luz Acredite nos Vagalumes Acredite nos Vagalumes Não sei o que isso representa Verão, isso é melhor Vinte anos depois Caraca, a menina morreu mesmo Ele está mais velho Bastante Estou indo Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tem uma notícia interessante pra você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega pra fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida pra alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda tão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés. Não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde tá escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. Quem será essa mulher, cara? Será que é a peguete dele? Mano, eu tô bolado ainda. Aquela menina morreu, cara. Na moral, eu não consegui digerir esses fatos. Mas vamos que vamos, né? O posto 3 ainda tá aberto. Falta pouco pro toque de recolher. Será que vamos ter alguma ação aqui nesse início de gameplay? Deixa eu ver os comandos aqui. Ele só tá andando, mais nada. Eu tenho aqui os papéis hoje de manhã. Eu fui selecionada pra trabalhar lá fora. Vou falar isso pra ele. O cenário tá bem bacana, hein? O cenário. Bonito, tá bonito, hein? Olha o lixo, ó. Bem detalhista. Atenção. Os cidadãos devem botar 5. Mas não dá a atenção. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. Em cima da comida, ele vai no abrigo. Ele está em falta de novo. Quem? Vamos lá, hein? 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 Caraca, velho. Bateu no cara sozinho. Aí, meu filho. Calma, calma. Ih, rapá. Calma aí. Sabe quem eu sou, mano? Sabe quem eu sou? Eu vou aí, eu vou aí, hein? Não, vou não, vou não. Agora não. Início de gameplay, eu acho que vou encarar esses soldados de arma. É ruim, hein? Deixa eu pegar pra gente arma aqui e munição só. Vamos dar o mapa. Consegui papéis novos. Eles levam um encheu de saco lá em cima. Agora fiquei fixo. Checkpoint. Pode passar. Vamos ler. Pra onde, minha filha? Ué? Tem que ir direto? Identidade. O que vão fazer aqui? Tirei uma falta. Pra ver uma luz. Certo. Podem passar. Tá bom. Caraca, mano. Merda. Beleza. Vamos socorrer. Vamos socorrer. Atenção. O controle está fechado até nova hora. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. Começando a mostrar minha barra de vidro, é isso? Uma, duas, três, três e meia. Cure seus ferimentos com o kit médico. Usar um kit médico leva tempo. Faça isso em um lugar seguro. Equipe o kit... O quê? Equipe o kit médico com o botão de direção digital para cima. E segure a luz para começar a usá-lo. Pressione X para a natureza. Vamos testar aqui. Beleza, já nos curamos. Vamos ter que dar a volta por fora. Não é igual o Far Cry Primal naquele curativo da hora, mas... Esquecer o Robert. Dá pra enganar. Que graça. Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá. Como está o túnel do Leste? Esse cara aqui, quem é? Acabei de passar por lá, sem patrulhas. Onde você vai? Não interessa não, mano. Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene. Ela tem feito perguntas tentando encontrá-la. Marlene? O que os coagalugos querem? Os coagalugos estão em fogos aqui, hein? Você acha que ela me disse? Achei é igual do Flamengo, hein? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja. Mandou bem. Não se mete em problemas. Os militares... Meu filho, vai melhorar a vida. Fica triste, não. É, a gente vê. Jesus te ama. O cara andou, andou pra ferramar... Ah, mano. Não puxa saco, né? O que acha disso? Não gostei. Caraca, você está mandando pra onde, cara? Início de Gameplay, assim, é complicado mesmo. É só fala ação. Conhecer a ambientação. Conhecer os tutoriais também, né? É aqui. A ação só vem depois. E aí, Fred? Bem, gente. Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora. Como estão as coisas aqui? Hum, estão calmas. Nem sinal de militares ou infectados. É assim que eu gosto. Joe, me ajuda aqui com isso. Vamos com calma lá fora. Mano, é cheio de truques. Ih, mano. Muito escuro. Eles têm que ver o que estão jogando. Deixa eu ficar tudo escuro. Isso não é bom traço, não é bom. Beleza. Vamos fazer o que? Por aqui. Eu quero explorar. As mochilas estão aqui desde a última vez. Oh, oh, oh. Aí sim, mano. Agora eu tô gostando. Uma máscara aí do Battlefield, né? Máscara de gás. Lanterrinha. Lanterna igual... Ih, essa lanterna é igual do Mad Max. Isso aí, Inde. Dá um empurrão. Beleza. E aí? Vamos para onde? Hum... Dá um empurrão. Dá um empurrão. Ah, tá. Não, não é pra cá, não. Aqui em cima. Subi aqui. Beleza. Galerinha, foi o seguinte. Vou finalizar a gameplay por aqui. Essa gameplay foi o início assim mesmo. Mais tutoriais, mais falações, diálogos e conhecimento do jogo. Obrigado aí pra quem curtiu, quem acompanhou. Tamo junto. Forte abraço. E até a próxima gameplay. Valeu, falou e fui.